Oi, aqui é a K2Gamer e eu tô aqui no Test Server e, gente, olha aqui, olha esse ícone aqui em cima da minha backpack aqui nos equipamentos, é a Store, que vai facilitar a compra agora pra gente de serviços extras, como mudança de sexo, mudança de nome, transferência de mundo, transferência de mundo expressa, IPA, montaria e outfits. E aqui no TS, a gente recebeu 50 mil tibia coins, é isso, é, acho que era 50 mil que tava aqui, e olha aí, gente, facilitou pra caramba, porque olha o que você faz, você chega aqui, ó, você escolhe assim, essa montaria divina, linda, maravilhosa, aqui, ó, buy now, pronto, você espera assim uns segundos e, ó, tadiva, tadiva, olha aqui, ó, vem comigo, ó, ó, olha aqui, o Black Cat, oh meu Deus, eu estou divando, ó, eu estou divando, com licença, com licença, que agora eu quero, agora eu quero comprar este aqui, vamos ver, ó, agora vai ficar legal, compra aqui o outfit full, e pronto, completou, muito diva, olha isso, pronto, tô arrasando, tô pronta, mãe, mãe, tô pronta, me leva pro shopping, cara, curti muito isso, e tá muito engraçado, porque você chega aqui, muda, muda rápido, cara, é muito rápido, pra mudar o nome, pra mudar o sexo, e olha, eu tenho gente mudando o sexo demais nesse test server, eu estou chocada, tá muito engraçado aqui, o Toby tava mudando, ele falou, estou uma mulher, e ó, gente, ó, dá pra transferir, se você quiser dar presente pra alguém, vamos fazer aqui, Windkiller Land, vou transferir, vou transferir muito, porque eu sou rica, vou transferir 5, ó, de uma vez, 5 mil, né, não são 5, só vai, 5 e 400, aí, ó, transferir, transferência em progresso, pronto, transferir, eu dei um presente pra minha mãe, mas é isso aí, gente, essa é a store, que tá no test server, e se vocês entrarem no test server, aproveita pra brincar aí com a store, que tá super divertido, essa zoeira toda, que tá tendo, e é isso aí, gente, o vídeo vai ficando por aqui, um beijo, e até a próxima, gente! Vamos lá! Vamos lá.